Aaaaah! Vá! Margarida, vá, vamos! Vamos Margarida! Vamos Margarida! Anda, Carluína! Vamos descer... Vamos lá! Vem andar Margarida, Margarida! A lenha para o Guilherme. Anda, Camila. Está aí para o Guilherme. Está, está. Anda. Vamos jogar este tudo. Espero que o Guilherme. Eu quero deixar a banha. Jogar antes. Anda aqui. Vamos jogar todos este jogo. Margarida, queres ir ao Paulo? Não é aos saltinhos? Margarida, tens que ir com a mão dada pelo pai. Não! Queres as coisas assim? É assim. Traz-me-te um bocarina da Margarida. Para fazer as cantoras das negras. Agora pode. Agora pode. Põe no chão da Margarida. Posso pôr-nos a Margarida no chão? Posso pôr-nos a Margarida no chão? Posso pôr no chão? Calma, calma, calma. Põe a Margarida no chão. Então vai a Margarida para o chão. Já está. Já está. Já está. Já está. Já está.